Oi gente, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo mostrando para vocês as promoções da Black Friday. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês produtinhos de autocuidado que estão em promoção na Ria Chuelo. E assim que eu entrei na loja e fui para a sessão de autocuidado, eu já encontrei essa promoção. Leve três produtinhos e pague apenas dois. Gente, promoção muito legal. Vocês conhecem esse perfume da Ciclo? Eu gosto da marca, mas nunca testei esses perfumes específicos. Mas você comprava três e pagava apenas dois, então está valendo muito a pena. Eu já falei para vocês desse cronograma da Lola, esse triozinho. São três máscaras, uma de hidratação, reconstrução e nutrição. E também está nessa promoção. Você vai comprar três e vai pagar só duas. Essas máscaras são maravilhosas. Eu já falei isso para vocês várias vezes aqui no canal. E os próximos produtos que estão nessa mesma promoção. Lencinhos demaquilante dessa marca Biu. Para quem não sabe, essa marca é da Ria Chuelo. Eu gosto muito dos produtinhos deles, meninas. É muito cheiroso. E limpa muito bem a pele, sabe? Remove toda a maquiagem. Hidratante. Hidratante corporal dessa marca Fitodermi. Também está nessa promoção. Leve três, pague dois. Gente, eu não conheço nada da marca. Nunca comprei, nunca testei. Deixa aqui nos comentários para mim se vocês gostam. Se é cheiroso, se vale a pena. Porque eu nunca comprei nada, gente. Também tem promoção de perfume masculino da Adidas. Gente, dá para comprar perfume para o seu pai, para o seu namorado, para o seu irmão. Eu achei a promoção muito boa Essa linha da Cadivel Quartzo Eu já falei pra vocês tantas vezes aqui no canal O quanto eu amo esses produtinhos Estão em promoção, gente Vale muito a pena Meu cabelo, ele fica derretido E vocês não tem ideia do cheiro desses produtinhos Eu amo Ô gente, olha que coisa mais fofinha Esse kit de esponja e sabonete líquido de panda, gente A coisa mais fofinha está em promoção Também tem o mesmo kit, só que de unicórnio Gente, coisa mais fofa pra gente dar de presente, sabe? Final de ano, eu amei Kit de pincel, gente, de maquiagem Dessa marca Real Techniques Que eu sou apaixonada São perfeitos Também estão em promoção Tchau 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 E aí Vamos lá. Eu gosto muito dessa linha Danos Vorazes da Lola. Sempre falo pra vocês, olha esse kit, gente. Shampoo, condicionador, levin e você ainda ganha a máscara em miniatura R$99,90. Eu achei o preço muito bom. Esses produtos são maravilhosos. Os produtos da Cadivel, nem todos estão em promoção. Eu encontrei só a linha Quartzo mesmo, mas esses outros produtos que eu estou mostrando pra vocês também são perfeitos. Eu amo essa marca Cadivel. Eu amo essa marca Cadivel. Vocês sabem que eu sou apaixonada por produtinhos asiáticos. E aqui na Riachuelo vende praticamente quase toda a linha dessa marca Biore. Gente, produtos ótimos. Só que o preço ainda não está em promoção e posso ser bem sincera com vocês, não vale a pena a gente comprar em loja física. Entrem nos sites Mercado Livre, Época Cosmético, tem a Shopee. Aqui, gente, na Riachuelo o preço está bem assim, normal. Nada de promoção, mas na internet já tem várias promoções rolando desses produtinhos. Eu gosto muito desse demaquilante, gente, da Biore, esse roxinho. Ele tira toda a maquiagem do rosto, sabe? Derrete por completo. Você pode comprar o grande, o pequenininho, que é esse que eu estou mostrando pra vocês, R$69,90. Mas eu acho que vale muito a pena comprar o refil. Se você nunca comprou, né? Compra o pequeno e depois compra só o refil, porque sai muito mais barato. Eu amo esses produtos. Eu quero gravar pra vocês um vídeo mostrando as promoções dos sites. Porque, gente, quer comprar na Black, compra online, porque vale muito mais a pena. Tem muita promoção e a gente não paga tanto imposto. Eu quero gravar pra vocês. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque, na verdade, gente, eu não achei que tinha muitas promoções que realmente estavam valendo a pena. Eu, como eu disse pra vocês lá na loja, é melhor a gente comprar na internet, online. Porque online, gente, realmente tá tendo promoções boas. Realmente promoção de Black Friday, sabe? Black Friday, Friday... Ai, eu nunca sei como é que se pronuncia essa palavra corretamente. Mas, gente, eu quero gravar pra vocês em várias outras lojas. Deixem aqui nos comentários quais lojas vocês querem que eu vá. Vocês estão pedindo muito pra mim ir na Sephora. Eu vou. Vai ter vídeo aqui filmando pra vocês, mostrando pra vocês todas as promoções da Sephora. Eu o amo. Eu até coloquei aqui na capa do vídeo o perfume Libre. Ô, gente, é o meu sonho de consumo. E nessa Black Friday, eu quero muito, muito, muito comprar esse perfume. Ele é muito cheiroso. Só que ele é caro, meninas. Muito caro. E eu estou confiada que vai ter promoção boa desse perfume. Ô, gente, eu tô passando a mão no meu cabelo aqui toda hora. É porque eu usei alguma coisa no meu cabelo hoje, ó. Eu acabei de tomar um banho, fiz uma maquiagem. E eu tô sentindo meu cabelo ceboso, sabe? Eu não sei se eu pesei na hidratação. É por isso que eu tô, tipo assim, meio incomodada com ele, sabe? Eu percebo que eu passo muita mão no meu cabelo durante os vídeos. Eu não gosto. Isso pode irritar algumas pessoas, né? Mas no cabelo, gente, tá muito cebado. Sei lá, eu acabei de lavar, ó. Não tem brilho. Eu acho que eu usei alguma coisa muito forte. Mas, voltando aqui ao assunto. Não comprei nada, gente. O intuito desse vídeo era filmar pra vocês as promoções da loja. Mas, de verdade, não achei que as promoções estão valendo a pena. Mas também, né, meninas? A Black Friday é só dia 29. Se eu não me engano, hoje é dia... Hoje é uma sexta-feira. Estou gravando esse vídeo. Já vou postar hoje mesmo. Só que eu não faço ideia, gente. Se hoje é 14, se hoje é 15. Enfim, hoje é uma sexta-feira. E as lojas estão começando a colocar algumas promoções. Com certeza, se vocês forem na Rachuelo, amanhã ou depois, talvez essas promoções que eu mostrei pra vocês não estejam mais rolando. Porque eles vão trocando de produtinhos, né? Durante o mês de novembro, vários produtos entram em promoção. Mas eu vou filmar pra vocês. Então, já deixa aqui nos comentários qual a próxima loja vocês querem que eu vá. Porque eu vou, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. Domingo, teremos vídeo novo, meninas. Um vídeo que vocês gostam muito. Não é comprinha. É outro vídeo que vocês, sempre que eu posto, gostam demais, tá bom? Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com geral. Porque estamos quase chegando a 50 mil inscritos. E eu estou muito ansiosa para batermos essa meta. O meu aniversário é no dia 25. Então, gente, já se inscreve aqui no canal. Um presentinho pra mim. A sua inscrição já é um presente maravilhoso. Para batermos a meta de 50 mil inscritos. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo. Me desculpem pelo barulho, mas é porque o ambiente está caótico. Hoje é uma sexta-feira, um feriado. Eu tenho visita na minha casa. A gente estava arrumando a casa, gente. Do nada chegou a visita. Eu tinha que finalizar o vídeo pra vocês. Então, ó, correria total. Mas, esse foi o vídeo de hoje. Novamente, um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.